Muito bem, sucesso por onde passam uma das mais importantes duplas sertanejas da nossa região Mais uma vez se apresentando com a gente aqui no Festival Multicultural de Inverno de Monticião Tenho o prazer de anunciar agora pra você que gosta do melhor da música sertaneja Nossos amigos Amarildo e Alexandre Como é você? Ainda tem coragem de falar comigo Abre de novo é coração bem bonito Pois o que perde vem de medo pra lutar Você não merece um centro do amor que eu te dei Jogou nossa história um posto sem tudo No meu sonho escondi e sonhei E essa vez Pra amar pra você Você merece um tempo de pior do que é do outro Agora se sair de camarote Eu bebendo gelas Como é o senhor? Tentindo uma balada Falando melhor Você me convida sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebendo gelas Como é o senhor? Tentindo uma balada Falando melhor Você me convida sem ninguém na geladeira Pra aprender que é um local de brincadeira Você me convida sem ninguém na geladeira Você me convida sem ninguém na geladeira Alguém não tem coração de juízo Fez o que perde vem de medo pra lutar Você me convida sem ninguém na geladeira Uma balada, só na bolira, você ficou sem mim na geladeira A rocha está indo pra lá, eu bebendo gelas Uma balada, só na bolira, você ficou sem mim na geladeira Da cerveja morrida de madeira Da cerveja morrida de madeira